e aí fernando beleza hoje eu coloquei aqui o maquinário para funcionar na um milho que eu plantei aqui milhinho aqui está com 40 dias coloquei aqui o irrigate aqui pra molhar o bicho aqui fiz uma cobertura semana passada aí como não choveu mais tô aqui ligando agora mas 100% aparelho em parabéns aí vocês e a empresa e obrigada em beleza maravilha uma chuva perfeita e aí